Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês a lista dos 10 itens mais usados no Fortnite Battle Royale E essa lista aqui não é baseada, digamos que na minha opinião, é baseada na minha experiência do jogo Os 10 itens que eu mais vejo o pessoal usar durante as partidas aí no Fortnite E é claro que eu não estou contando itens como armadilhas, tipo armadilha de dano, jumppad ou até a mesma torreta montada Somente itens que você usa no seu inventário, veículos também não estão incluídos nessa lista aqui, beleza? Então vamos lá manos, na décima colocação eu coloquei a bazuca É galera, a bazuca eu coloquei aqui nessa lista, porque é o seguinte É o item que digamos que é bem raro nas partidas, é claro que se você chegar no final de uma partida É quase certo que algum jogador terá alguma bazuca Mas de certa forma, encontrar a bazuca no meio e no início da partida é mais difícil Então eu coloquei aqui na décima colocação, não porque a galera não gosta Mas porque eu vejo menos gente usar durante as partidas Justamente pelo motivo de que ela é um pouco mais rara de ser encontrada Porém também, eu sei que tem uma galera que não gosta tanto de usar as bazucas Prefere usar, por exemplo, as snipers, por isso eu coloquei aqui a bazuca na décima colocação Na nona colocação sim, eu coloquei a sniper E eu coloquei no caso a sniper de bolt action barra a bite também Eu coloquei as duas nessa colocação porque elas são bem parecidas E também porque o pessoal que gosta de uma geralmente vai gostar da outra também E sim galera, eu sei que sniper a maioria de vocês devem gostar de jogar Porque é um estilo de arma bem legal, né? Que todo mundo deve se adequar bem aí durante a partida Só que é a mesma coisa que a bazuca, tem muita gente que prefere ou bazuca ou prefere sniper Melhor dizendo, ou prefere item explosivo ou prefere sniper Por isso eu coloquei essas snipers na nona colocação Tanto a bite quanto a sniper de bolt action Eu não estou incluindo o rifle de caça O rifle de caça, na época que ele foi lançado, ele estava no hype Muita gente estava usando E teve sim uma época que ele estava sendo bem, bem usado, né? Pela galera Atualmente eu sei que muita gente gosta ainda do rifle de caça Inclusive eu gosto muito dele Mas desde quando a bite foi lançada, o rifle de caça ficou um pouco mais de lado aí Pela galera, pelo menos foi isso que eu notei E bom, na 8ª colocação Eu coloquei o rifle de assalto pesado Essa arma foi lançada não faz tanto tempo assim Mas eu sei que já dominou o coração de muitos players aí do Fortnite Porque se trata de um rifle de assalto Não de rajada, como se fosse uma Mi-4 ou a Scar Porém ele é muito mais lento Mas dá muito mais dano também Então a galera que gosta aí de, sei lá, dar um tiro por vez Sabe, um pouco mais calmo E tem uma precisão muito boa Tenho certeza que gostou do rifle de assalto pesado E eu vejo muitos jogadores usarem ele durante as partidas Até preferem ele do que uma Scar Light, por exemplo Por isso eu coloquei ele aqui na 8ª colocação E junto com ele eu não coloquei nenhuma outra arma Porque, por exemplo, nenhum outro rifle de assalto é parecido com um rifle de assalto pesado Por isso ele está na 8ª colocação isolado E na 7ª colocação eu coloquei outro rifle de assalto Porém a AK-47 A AK e também a Famas A Famas eu posso deixar um pouco de lado Porque, pra falar a verdade, eu quase não vejo muita gente usar a Famas aí Apesar de ela ser da raridade épica e lendária Eu vejo mais gente usar a AK E se eu tivesse feito essa lista há muito tempo atrás Com certeza a AK-47 será muito mais na frente dessa lista Porém com muitos rifles sendo lançados, tipo Scar com silenciador, rifle de assalto pesado A galera começou a usar mais rifles não de rajada Por isso a AK-47 e também a Famas estão ficando um pouco pra trás Mesmo assim eu não deixo de estar aqui nessa lista dos itens mais usados no Fortnite Battle Royale E bom, chegando agora na 6ª colocação Eu coloquei a Espingarda Tática A Tática, galera, é uma Espingarda que já está há muito tempo no jogo Pra falar a verdade, acho que está desde o lançamento do Battle Royale E há muito tempo atrás eu lembro que tinha a Tática Roxa, né? Quem lembra da Tática Roxa? Enfim, ela era muito usada Tipo, muita gente pegava a Tática Roxa e não tocava por mais nenhuma outra Espingarda Mas como o tempo foi passando também outras Espingardas começaram a aparecer no jogo A Pump também começou a ser muito usada pela galera Uma vez, pra falar a verdade, a Tática era assim até mais usada que a Pump Quem jogava Fortnite lá por outubro, novembro aí de 2017 Deve lembrar que todo mundo usava a Tática, né? Mas depois a galera começou a preferir doses mais lentas que dão mais dano E a Tática é muito ao contrário Ela dá menos dano que as outras Espingardas, mas é mais rápida Mas hoje em dia, muita gente está usando Espingarda mais SMG Esse combo, né? Dessas duas armas Então é difícil encontrar o pessoal que gosta mais de usar somente a Tática Eu uso a Tática assim várias vezes, dependendo, né? O meu estilo aí que eu estou a fim de jogar Mas eu sei que eu encontro muita gente também que gosta de usar Espingarda Tática Por isso ela não deixa de estar aqui nessa lista E nada mais, nada menos que a sexta posição para Espingarda Tática E também porque se trata de uma 12, né? E 12 é uma classe de itens essencial, né? Para você ganhar uma partida, né? E bom, na quinta colocação, o primeiro item de cura aqui dessa lista Eu coloquei o escudo, galera O escudo, mano, o escudo normal de 50 Ele já está no jogo, né? Muito tempo também, desde o seu lançamento E antigamente não existia mini escudo Somente o escudo normal Só que assim como todo item antigo no game, né? Muitos itens acabam sendo lançados E eles ficam um pouco para trás Lançou o Chug Jug, até mesmo os cogumelos aí no jogo, né? Que dão escudo para você Por isso a galera começou a carregar um pouco menos os escudos normais Mesmo assim, né? Com o buff que ele teve alguns meses atrás Que você poderia carregar 3 num slot só na sua mochila Muita gente sim está usando o escudo hoje em dia Por isso ele está aqui na quinta colocação E o Slurp, assim como esse escudo de 50 Também sofreu um buff, né? Alguns meses atrás Você ganha mais vida, mais escudo Só que mesmo assim o Slurp eu não vejo tanta gente usar Talvez pelo fato de que você consiga carregar apenas 2 deles, né? Num slot na sua mochila A galera ainda prefere o escudo normal e o mini escudo Por isso o Slurp não está nessa lista aqui, beleza? E bom, agora chegando aqui perto do pódio Na quarta colocação Eu coloquei 2 itens mais ou menos, né? Eu coloquei a submetralhadora normal e a P90 Que se tratam de duas submetralhadoras Eu coloquei as duas na mesma posição Porque são muito parecidas, tá ligado? São submetralhadoras rápidas Dão bastante dano E a galera prefere Às vezes a SMG normal Às vezes a P90 Então não tem como diferenciar uma da outra E hoje em dia, como eu falei antes A galera está usando muito o combo espingarda Mais submetralhadora Por isso é quase 95% de chance De você encontrar algum player Usando submetralhadora no inventário Uma vez, quando tinha Double Pump Aquela jogadinha de usar duas 12 ao mesmo tempo A galera não usava tanto submetralhadoras Mas depois começou a usar Depois que tiraram o Double Pump do jogo Por isso as submetralhadoras estão dominando o jogo Já faz um bom tempo E por isso não poderão deixar de estar aqui No top 5 dessa lista E chegando agora na terceira colocação Já no pódio Eu coloquei dois itens também Duas espingardas A Pump E a espingarda pesada Eu poderia colocar a espingarda pesada Atrás da Pump Porque eu vejo mais gente Que joga com a Pump Prefere a mira da Pump Ou algo do tipo Mas como se trata de duas espingardas Muito parecidas Apenas uma, digamos que Tem a raridade mais alta que a outra Eu coloquei na mesma posição Mas vale lembrar Que essas duas espingardas Se existissem ainda O combo de Double Pump E Double Heavy A galera está usando muito, muito mais E mesmo assim Como eu disse na tática A espingarda talvez seja a classe de item Mais importante do Fortnite Então muita gente gosta da espingarda Pesada e também a Pump Por isso elas estão aqui Na terceira colocação Poderia até colocar um pouco a frente Mas eu fui um pouco rígido Nessas primeiras colocações aqui E bom Agora na vice colocação Eu coloquei outro item de cura E eu estou falando Obviamente do Mini Escudo E bom Mas o Mini Escudo É quase improvável Encontrar algum jogador Que encontre o Mini Escudo Na partida E não carregue ele no inventário Apenas se o cara já tem Sei lá Um Chug Jug Ou tem três escudos normais Porque é quase certo Que o cara Quando tem sei lá Um escudo normal Ou um Slurp Ou um Chug Jug Até mesmo Troque por três Mini Escudos Que você encontra Direto do chão Ou até mesmo Em um baú A vantagem do Mini Escudo É exatamente essa Que você encontra três De uma vez só Se eles tirassem um pouco Desse poder do Mini Escudo Colocassem dois De uma vez Talvez a galera Carregaria menos Mas como se você pega Três de uma vez só Muita gente troca O escudo normal Por três Mini Escudos De uma vez Um Slurp Para o três Mini Escudos Ou até mesmo Um Chug Jug Para o três Mini Escudos Porque ele é muito bom Você usa ele direto Numa batalha Você pode se curar rapidamente E o escudo Vem instantâneo Na sua vida Ou seja Não é como o Slurp Que você usa E fica carregando Conforme o tempo vai passando Você usa ele rapidão Você já ganha vida Então para quem gosta De construir E fazer batalhas Durante uma partida O Mini Escudo Com certeza É a melhor opção E por isso Ele está aqui Na segunda colocação Porque 95% Dos jogadores Gostam de carregar Mini Escudo Ainda mais Quando encontram Dez Mini Escudos De uma vez só É quase impossível Alguém não carregar eles Na mochila Certo? E bom Na primeira colocação Obviamente Eu coloquei A classe de itens Que a galera mais usa Junto com as Espingardas E estou falando Do Sífilis de Assalto E na primeira colocação Eu coloquei Duas armas A Scar E também A M4 E bom Eu coloquei essas duas Porque se tratam De dois sífilis Praticamente idênticos Somente muda o dano E a raridade deles Certo? Digamos que A Scar é só melhor Que a M4 Tá ligado? Quem gosta de M4 Gosta muito Da Scar também E isso eu tenho certeza Por isso eu coloquei Aqui na primeira colocação Dessa lista aqui Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que essa lista Foi baseada Nas minhas experiências Jogando Fortnite Battle Royale Ou seja Os itens que eu mais vejo A galera usar Durante as partidas Que eu joguei Se por algum acaso Tem algum item Que muita gente usa E que eu não falei Aqui na lista Por favor deixem Embaixo nos comentários Mas é claro Que teve alguns itens Que eu sei Que muita gente gosta Muita gente usa Que eu só não coloquei Aqui na lista Porque se trata De um top 10 Um deles é o canhão de mão Que atualmente Está sendo muito usado Porque ele destrói Construções facilmente Eu poderia sim Ter colocado ele Aqui na lista Então talvez Eu fui um pouco rígido Com ele E também com o rifle de caça Ou até mesmo Com o kit médico Mas enfim galera Deixe sua opinião Nos comentários Se você concorda Aqui com a minha lista E também né Deixe sua opinião A respeito de um outro item Que eu não falei Aqui no vídeo de hoje E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também que adoram usar Esses itens Que eu falei aqui No vídeo de hoje Ou também algum amigo seu Que usou um item Que eu não falei aqui no vídeo Para ele comentar A opinião dele Aí embaixo também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui